da promessa toda atenção é pouca eu quero ser fiel ao horário de 21 e 30 cabá acabou, nunca bajes termina semana que vem Josué capítulo de número 2 versículo de número 1 que nós lemos atenção é pouca, por favor Josué, seu nome significa o Senhor é salvação Josué foi um fiel líder auxiliar de Moisés durante os 40 anos da peregrinação do deserto quando Moisés manda dois espias espiarem a terra Josué foi um dos dois que volta com o diagnóstico de esperança mesmo, sendo uma terra que possuía muitos obstáculos e muitos gigantes Josué era aquele obreiro que toda vez que Moisés estava ensinando dentro do templo da congregação diz a Bíblia que Josué ficava a porta da congregação para aprender com o pastor Moisés já era uma preparação pelo que havia de vir Moisés morre e a conquista da terra prometida precisa continuar afinal de contas a vida continua Deus exige de Josué após a morte de Moisés Deus exige de Josué força repita comigo força coragem palavra ânimo na morte de Moisés na morte de Moisés Deus vai animar a Josué a continuar o chamado a trajetória a levar o povo a terra prometida e quando Deus faz isso chama Josué Deus ele exige de Josué força coragem palavra ânimo força a força é uma ferramenta indispensável para todo conquistador Deus não está falando de força física mas a força emocional espiritual sanção com força física perdeu sanção sem força física ganhou provérbios 24 10 se te mostrares frouxo no dia da angústia a tua força será pequena Deus exige de Josué força Deus também exige de Josué coragem quando faltou coragem em Baraque sobrou coragem em Débora quando faltou coragem em 22 mil homens sobrou coragem em 300 homens quando faltou coragem em Saúl sobrou coragem em Jonatas e seu fiel escudeiro para vencer os filisteus quando faltou coragem em Saúl para enfrentar Golias sobrou coragem em Davi para derrubar o gigante filisteu Deus também exige de Josué palavra o maior segredo para a conquista de um homem no modo geral é ser orientado pela palavra de Deus quer saber o que é de Deus para você pergunte a palavra Jesus disse aquele que é de Deus ama a palavra de Deus se está em conformidade com a palavra Deus está no negócio a palavra é a bússola que nos guia para todas as nossas conquistas provérbios 30 toda palavra de Deus é pura escudo para quem nela crer Deus exige de Josué além de força além de coragem além de palavra Deus exige de Josué ânimo tenha ânimo ânimo por que ânimo pastor porque o desânimo é a maior arma de Satanás eu vou contar uma ilustração aqui preste bem atenção para quem não conhece ainda essa ilustração certa vez o diabo colocou algumas ferramentas à venda e nessas ferramentas que ele colocou à venda lá tinha ódio lá tinha mentira lá tinha orgulho lá tinha soberba lá tinha inveja lá tinha ciúme lá tinha fofoca lá tinha calúnia muitas ferramentas tinha na prateleira de venda de Satanás e aí alguém passando pela prateleira viu que lá no canto existia uma ferramenta escondida guardada e o preço dela era o maior preço cara demais superior a todas as outras ferramentas e alguém pergunta a Satanás o porquê que aquela ferramenta está ali empoeirada e é a mais cara de todas elas o diabo disse aquela ferramenta se chama desânimo desânimo mas por que desânimo é o mais caro porque quando eu não consigo usar nenhuma dessas ferramentas que aqui está eu uso aquela ferramenta ali porque pensam que não vem de mim mas é da minha parte o desânimo quando eu consigo usar o desânimo eu consigo usar todas as outras ferramentas Deus exige de Josué tenha ânimo eu já estou pregando aqui agora irmãos e acredite se você quiser quando eu falei aqui de desânimo o Espírito do Senhor falou ao meu coração que aqui existem pessoas que estão exatamente dessa forma o ânimo foi embora o desânimo te pegou e quando o desânimo te pegou outras coisas sobrevieram sobre você acredite esse desânimo vem da parte de Satanás mas para a vergonha dele e para a glória de Deus você está no lugar certo onde Deus revela aos seus servos e profetas e a palavra é desanimado para casa você não vai fraco para casa você não vai abatido para casa você não vai Elias ficou desanimado e quando Elias perdeu o ânimo ele pede a morte porque a falta de ânimo o desânimo vai me desencadear para desastres da minha vida espiritual emocional e seja lá qual for a área da minha vida mas o Espírito de Deus está aqui me dizendo tu não pode ir para casa da mesma forma que entrou porque um desastre estava para acontecer mas não vai mais acontecer porque existe força coragem ânimo para nossas vidas aqui nessa noite alguém recebe essa palavra aleluia eu queria ficar mais um pouco no ânimo e no desânimo mas eu preciso continuar para o início da conquista da terra existia Jericó Josué bem sabia que para começar a conquistar a terra e chegar na terra prometida ainda existia Jericó repita comigo existia Jericó um, dois, três ele tinha que passar por Jericó sabendo disso Josué pega dois espias da mesma forma que Moisés fez com ele e com Caleb e com os outros dez agora ele pega dois pega dois e diz vai lá espiar a terra vai lá observar a terra como nós iremos conquistá-la eu preciso que vocês façam um aparato da terra vão lá e vejam como é a terra precisamos conhecer a terra o caminho de estratégia era o muro de Jericó ele tinha que passar pelo muro pastor qual é o tamanho do muro qual é a espessura do muro exatamente não posso dizer eu sei que em cima dessa muralha existiam casas existiam famílias que lá moravam em cima desse muro era um obstáculo Josué quando manda os dois os dois vão com o objetivo eu preciso saber como chegar e como chegar vamos pelo muro quando foram pelo muro bateram de frente da casa ou uma hospedaria de uma mulher que a bíblia chama ela de prostituta quando a bíblia chama ela de prostituta existe alguns estudiosos está aqui alguns meus amigos que vão poder me comprovar isso que teimam em afirmar para invalidar a graça de Deus que essa mulher não era uma prostituta mas a bíblia faz questão de dizer que ela era uma prostituta hebreus quando fala dela na galeria de Jorajafé chama ela de meretriz ou seja a mesma prostituta quando os dois espias vão chegar eles entram na casa de uma prostituta o nome dela era Raab uma hospedaria onde ali encostava muitos homens passavam por ali e ela hospedava aqueles homens Raab uma prostituta e não somente uma prostituta Raab tinha mãe Raab tinha pai Raab tinha irmãos mas na frente você pode ver isso Raab tinha sua família mas ela mesmo prostituía o seu corpo para sustento da sua casa para sustento da tua família e diz a bíblia em Josué capítulo 2 versículo 1 e você leu comigo e entraram na casa de uma mulher prostituta cujo nome era Raab quando a bíblia diz e entraram na casa aqueles dois homens que para mim aqui simboliza o próprio Deus ali naquela casa entra a graça de Deus a graça de Deus invade a casa de Raab para mudar totalmente aquela história nós estamos falando de graça aqui desde o início do culto a graça de Deus entrou naquela casa para mudar aquele ambiente o que é graça pastor Eliseu eu não mereço mas ela está comigo o tempo todo o que é graça pastor eu não mereço mas ela está comigo o tempo todo a Petrobras faz concurso porque só quer os melhores o corpo de bombeiro faz concurso porque só quer os melhores a polícia militar faz concurso porque só quer os melhores a marinha faz concurso porque só quer os melhores a aeronáutica faz concurso porque só quer os melhores o exército faz concurso porque só quer os melhores eu não entendo a graça ela pega o pior da terra e faz o melhor da terra ela pega o pior da terra quem depende da graça levanta a mão para adorar a ele a graça entrou na casa de Raab a graça também entrou na casa de Zaqueu quando Jesus disse hoje não é amanhã é hoje me convém pousar em tua casa segura a mão do seu irmão e diga para duas pessoas sua casa será invadida pela graça de Deus aleluia aleluia quando aqueles dois espias entram naquela casa aquela mulher se desespera e ela grita bem pensei eu que o Senhor aleluia olha a prostituta falando olha a meretriz falando pensei eu que o Senhor Deus vos deu essa terra quando ela fala isso Deus falou comigo o ambiente daquela casa foi totalmente mudado só com a presença da graça ela já levantou a mão para adorar e disse Deus vos deu essa terra aquela casa de prostituição virou um local de adoração ai Jesus aperta a mão do seu irmão rapidinho aí gente camanaia jo camana se anda camanaia fala com ele eu não sei como está o ambiente da tua casa se é de guerra se é de luta se é de prova de confusão diga mas esse ambiente vai mudar hoje vai mudar hoje remanaia quem levanta a mão para adorar quem levanta a mão olha aqui para mim a tua casa tem que ser um pedaço do céu diz o Senhor na minha boca e quem tem mão para levantar que receba essa palavra esse espírito de confusão eita Jesus me ajuda esse espírito de confusão de contenda lá na tua casa através da adoração da igreja se Raabe adorou eu posso adorar esse clima vai ser mudado esse clima vai ser restaurado tua casa é um pedaço do céu meu Deus meu Deus que percaminho é esse na minha frente canta da cara amanaia eu fiz todo esse rodeio para dizer para a igreja do Senhor fica em paz volta tranquilo para casa porque essa confusão instalada lá que foi armada pelo diabo acaba de cair porque eu estou ouvindo a voz de Deus aqui gente quem está comigo no glória quem está comigo no glória aperta a mão do irmão de novo eu estou com vontade de pregar demais amanaia canta de colasa canta de comanaia aperta a mão do seu irmão fala para ele tua casa é um pedaço do céu do céu do céu do céu pastor a minha casa tem tendência disso a minha família tem tendência disso de confusão de briga de Jesus me ajuda acaba em você hoje essa maldição acaba em você hoje não prevalece diz o Senhor na minha boca meu Deus que mistério é esse irmão eu estou debaixo da revelação de Deus aqui já olha aqui olha aqui olha aqui aí quando ela se depara com os homens na casa dela ela diz pensei eu que o Senhor vos deu essa terra e ela continua dizendo olha pra mim igreja olha pra mim olha o que ela diz no versículo 10 temos ouvido que o Senhor abriu abriu o mar vermelho olha a prostituta falando eu tenho ouvido que o Senhor abriu o mar vermelho eu tenho ouvido que o Senhor ele fez milagres no deserto eu ouvi que o Senhor fez prodígio no deserto mesmo sendo uma prostituta ela lembra o quanto Deus é poderoso e reconhece as maravilhas olha o que ela quis dizer esse mesmo Deus que operou no deserto esse mesmo Deus que fez maravilha no deserto esse mesmo Deus pode mudar a minha vida pode mudar a minha história pode mudar quem eu sou pode mudar o rei da cidade fica sabendo tem dois espias na casa da Rádia vai lá e busca quando vieram buscar os espias ela vem cá vem cá você não pode sair da minha casa vem cá vamos para o telhado subiram para o telhado diz a Bíblia diz a Bíblia pastor prega na Bíblia amém ou não? amém gente? versículo 6 e Raabe os escondeu no telhado entre as canas de linho olha para mim o linho era uma planta que chegava a altura de um metro e era usado nas vestes sacerdotais tapetes toalhas cortinas do tabernáculo eram feitos de linho Davi usava estola de linho no livro do apocalipse Jesus aparece vestido de linho o linho representa a justiça e o fato dos espias estarem debaixo das canas de linho significa que eles estavam debaixo da justiça divina eu estou debaixo do linho eu estou debaixo do linho eu estou debaixo do linho diz o senhor na minha boca para alguém essa injustiça não vai prevalecer para quem está debaixo do manacienda canta canta manacienda aperta a mão do seu irmão eu estou pregando a palavra de Deus aqui aperta a mão do seu irmão de novo isso eita Jesus eita Jesus fala com ele sua casa está debaixo do linho sua família está debaixo do linho vão procurar mas não vão achar porque está de satanás vai procurar para lá vai procurar para cá mas não vai encontrar está debaixo do linho só quem está debaixo só quem está debaixo do linho levanta a mão faz aquele barulho que o diabo não gosta quem está debaixo do linho quem está debaixo do linho tem um linho aqui tem um linho aqui essa igreja está debaixo quando chegou de manhã vocês precisam ir embora esconde ali desce se precisam ir embora vão pegar vocês a história a história a história a história e por onde vamos ela desce por esse fio de escarlate quer um pano um fio vermelho um pano vermelho isso aqui é uma outra situação enfim desce por ali desceu pelo fio de escarlata e diz eles para ela se você não tirar esse fio de escarlata da janela pode ficar em paz tua casa será salva a ordem é Roberta não tire o fio de escarlata eu não sei em quanto tempo os espias vão voltar eu não sei graze quanto tempo vai durar essa promessa eu vou te salvar vou salvar tua casa eu não sei quanto vai durar esse teste do tempo mas diz o senhor na minha boca para alguém não tire o fio de escarlata da tua janela aguenta chorando mas aguenta aguenta suporta mas não tire o fio de escarlata se dependesse se dependesse de você se dependesse da minha força da tua força esse fio não estaria mais na sua vida no teu casamento está demorando pastor não tire o fio pastor não estou aguentando não tire o fio o fio é o sinal da promessa canta abraço seu irmão se do lado abraço seu irmão se do lado isso vai descer uma glória muito forte aqui isso abraça ele aí pode chorar mulher de Deus eu sei que está difícil manter esse fio de escarlate na sua janela mas isso abraça ele e fala com ele acontece o que acontecer fala pra ele não tire o fio da tua janela não tire o fio da tua janela aguenta suporta chorando mas não tire o fio da tua janela quem pode sentir essa presença que está tomando a casa eu vou eu vou me separar vai nada não tire os fios de lá eu vou divorciar vai nada não tire o fio de lá eu vou chutar o pau da barra acabar vai nada não tire o fio de lá não tire o fio de lá não tire o fio de lá se o fio ficar a casa não cai pega a mão do seu irmão vou encerrar vou encerrar aqui agora tu vai dizer pra três ou quatro pessoas no jato vai dizer pra três ou quatro pessoas casa que hospeda a Deus não cai um dois três vai casa que hospeda levanta a mão levanta a mão o maior milagre não foi as muralhas terem caído o maior milagre foi a casa de rab permanecer de pé de pé de pé de pé quem pode abrir a boca quem pode abrir a boca minha casa tá de pé minha casa tá de pé minha casa tá de pé fica de pé eu vou terminar eu vou terminar Deus não deve nada a ninguém olha o tempo que ela investiu guardando aqueles homens olha o tempo que ela investiu protegendo aqueles homens olha o tempo que ela investiu se arriscando por aqueles homens Deus não deve nada tu acha que Deus não tá vendo o seu investimento no reino pastor não vê mas tu acha que Deus não tá vendo o seu investimento no reino Deus não deve nada a ninguém Deus viu a tua oração Deus viu o teu propósito Deus viu você se arriscando Deus viu você investindo na obra colocando a cara pra bater Deus viu Deus não deve nada a ninguém eu vou parar aqui eu vou parar aqui vou fazer o que Deus mandou eu fazer a sua casa a sua família ela tem linhagem de Cristo nela aleluia aleluia é por isso que você vai suportar sim o Deus que salvou a casa de Raab colocando ela na galeria dos heróis da fé salvou ela mãe pai irmãos sua casa não será perdida ah eu tô falando pra alguma família aqui sua casa não será perdida eu vou contar de um até três irmão tu vai abraçar irmão mas vamos fazer um mistério aqui tu vai abraçar quatro ou cinco pessoas vai lá atrás vai alguma família alguém que você sabe que tá precisando de um milagre na família e tu vai profetizar pra essa casa Deus não vai perder a sua casa Deus não vai perder a sua família um, dois, três e vai profetiza pra ele Deus não vai perder sua família Deus não vai perder sua casa Deus não vai perder os teus isso Deus não vai Deus não vai Deus não vai Deus não vai perder Deus não vai perder Deus não vai perder Deus não isso profémia Isso, adora ele, adora ele, profetiza pra ele Deixa Deus te usar aí, vaso Deixa Deus te usar aí, mulher de Deus Deixa Deus te usar aí, homem de Deus Ele não deve nada pra ninguém Casa que os perda, Deus não cai Vai cair muralha, vai cair demônio, vai cair diabo O mar vai se abrir, mas a sua casa não vai merecer Não vai, não vai, não vai, não vai Levanta a mão pra receber a bênção E que o grande amor de Deus E a graça do nosso Senhor e salvador Jesus Cristo A tocha de comunhão